Esse vídeo é patrocinado por LuckyNade.com. Utilize o código CRITICALHITS e receba créditos para começar a brincar e ganhar skins incríveis. Acesse já LuckyNade.com. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e esta é mais uma edição do Critical Highlights com os melhores lances enviados pelos nossos queridos inscritos. Antes de começar o vídeo eu já penso em você deixar o seu like, inscrever-se no canal, acessar a nossa campanha no apoia.se e também me seguir nas redes sociais, os links estão no primeiro comentário fixado aí embaixo. Vamos lá então? A nossa primeira jogada de hoje é esse tiro totalmente improvável no Battlefield 4. Olha só isso que o cara fez, velho. Ele deu o tiro e aí ele errou e aí ele deu o tiro de novo para acertar o sniper e ele acertou não só o sniper, mas também o motociclista que passou voando bem na hora. Olha só. Passou voando no caso não, né? Mas olha só, ele aproximou o tiro, disparou certinho e o cara com a motocicleta passou bem na hora para tomar aquele tiro no meio da cara. Que balaço. A próxima jogada de hoje foi enviada pelo Cesar Patrizzi, que matou o time adversário com direito a 3 no scopes. Olha só o que ele vai fazer. E já aproveitando, enquanto a jogada ainda não acontece de verdade, eu já peço para vocês, quando vocês forem enviar vídeos, não deixem os personagens da partida e nem as armas deles assim na tela, porque é muita poluição visual. Fica muito grande. Deixem só a visão do jogador mesmo e tal. Mas enfim, olha só. Ele saiu da smoke. Aí, encontrou o B-Sight sozinho. Matou o primeiro. Matou o segundo, que estava comendo mosca ali. Não dá para entender o que o cara estava fazendo. Aí errou uns tirinhos de alpe. Não dá nada, a gente acontece. A gente acontece? Não, a gente erra, né? Mas enfim. Aí ele errou mais um tirinho de alpe. Aí ele viu que não era dele e resolveu voltar. Ou não. Na verdade ele não voltou. Ele seguiu avançando. Aí ele percebeu que os inimigos deram a volta. E ele vai voltar para o B-Sight B. Olha só. Ele voltou. Aí resolveu entrar pelo buraco. Deu o primeiro tiro. Deu o segundo tiro. E agora falta só um adversário. Olha só. O adversário está comendo mosca. Vai aparecer. Morreu. E vitória dos terroristas. Baita jogada do César. Próxima jogada é do Nicolas Gempka. Que chamou essa jogada de Waste mais bonito da minha vida. Ele passou o primeiro adversário. Aí deu uns tirinhos no meio da cortina de fumaça ali. Não acertou ninguém. Aí matou o segundo. Aproveitou para dar uma recarregadinha. Aí matou o terceiro com mais um headshot. Matou o quarto com mais um headshot. E o quinto foi também. Nada mal a sequência de mortes, não é mesmo? E agora a gente está vendo ela na velocidade da luz. A nossa penúltima jogada de hoje é do Carlos Maria. Que eu não sei se esse é o nome dele mesmo. Ou se ele tem perfil de casal. Mas enfim. Ele foi lá. Largou a smokezinha. E aí percebeu que os adversários iam vir pela porta. E olha o que ele fez, cara. Estava mirando para cima. Meteu o flick shot. Aí estava mirando para cima de novo. E aí desistiu. E aí estava mirando para cima de novo. Errou o tiro. Acertou mais um tiro. E acertou mais um flick shot para fechar a vitória. O cara resolveu zoar na clutch. E ainda assim conseguiu vencer a partida. Fechando a nossa lista de jogadas de hoje. Nós temos uma jogada do Chris. Que nos passou um spray excelente. Olha isso, cara. Ele matou três. Na primeira sprayizada. Aí depois deu uns tirinhos de Tech-9. E fechou a jogada. Um Waste sensacional. E um spray bom. Vamos dar uma olhada nesse spray de novo. Porque se fosse eu fazendo. Eu ia errar todos os tiros. E não ia conseguir dar dois passos antes de virar um queijo suíço. Ele matou o primeiro, matou o segundo. Pegou o terceiro correndo para o lado. Ele faleceu. Aí ele voltou. Pegou a Tech-9. E passou o resto dos adversários. Baita jogada enviada pelo Chris Gravina. Bom galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, inscreva, se favorita e deixe comentários. Envie suas jogadas. E até amanhã com mais um Critical Highlights. E se vocês quiserem economizar nas suas compras. Na nuvem. Comprem usando o código CRITICALHITS5. Tudo maiúsculo e tudo junto. Que você ganha 5% de desconto lá. Beijo gente. E até amanhã com mais vídeo.